Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, adivinha onde Valdeci Santos do canal Raízes da Minha Terra que está nesse exato momento? Se você falou na unidade pola, ou seja, dentro do segundo, estamos aqui galera para mais um vídeo para vocês e mostrar pessoal como que é a natureza. Sol quente agora há pouco, uma pancada de chuva e já o sol chovendo e com sol. Como diz o ditado, sol e chuva, cadamento de viúva. Dá um joinha aí rapaziada, lá está o japonês aqui, o Jean lá, o Paulo e o Sikito lá no final. Ninguém quer ficar na chuva hoje né, ainda mais se o Paulo não gostou, botar uma taja no Paulo lá para não aparecer, que ele não gostou. Fica com a gente aí que a gente vai estar filmando um pouquinho mais para vocês, mostrar como está sendo a reforma aqui do Colégio Bento Mussurum. Beleza? Ó galera, rampa de acesso para cadeirante aqui ó, estamos concluindo. Eu estou na alvenaria aqui, fazendo tijolamento, na verdade a rampa toda, eu e esse menino aqui que está, o Jean, e ele estão executando essa obra aqui. Como eu disse, vai abrir ali ó, tem acesso. Os meninos estão colocando pavers, deixa eu mostrar aqui. O Bruno trabalhou até meio dia hoje, os meninos estão colocando pavers aqui. E esse é o Colégio Bento Mussurum, que foi trocado toda a cobertura, deixa eu ir lá para trás, para mostrar lá para trás para vocês, que é a entrada principal do Colégio. Já ouvem Jean? O Colégio Bento Mussurum, que é a entrada principal do Colégio Bento Mussurum, que é a entrada principal do Colégio Bento Mussurum. 1976, estacionamento, aqui com os caços professores, descobertura, beiral, foram todos trocados. Dá volta lá por trás, sovendo bastante aqui. Dá volta por trás. Dizer para você que está assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo, que o corredor principal, secretaria aqui, foi autorizado pela menina que está na responsabilidade hoje como diretor, que o diretor, o Maurício, está de licença. Eu vou mostrar um pouco aqui. Aqui o pátio onde os estudantes ficam. Laudiceia Lau. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu comecei a fazer esse beiral aqui, pessoal. Essa parte de baixo, só colocando o forro. O beiral, na verdade, a vista não foi colocada por mim. Aqui é os fundos do colégio. Aqui é os fundos do colégio. Dei só uma paradinha, pessoal, pra fazer esse vídeo aí, porque um dia que a gente tem horário pra cumprir. Então, fiz um meio correndão aqui. Aí outra hora eu faço com mais tempo, na hora do almoço. Aproveitando fazer esse horário aqui, os alunos estão na sala. Mas isso aqui são todos os eternites que quebraram na hora de substituir, fora o que já saiu. Vamos mostrar aqui o campinho, o campo de futebol. Linha quadra, coberta. Pessoal, tô sem o estabilizador no celular pra fazer imagem. Tô levando na mão, tá? Olha que interessante, onde a formiga faz carreirinha. Tô na outra face do colé. Aqui é a caixa d'água. Vou pedir autorização ali pra fazer as imagens ali dentro, porque às vezes pode ter algum aluno ali que não posso estar mostrando. Tá do mesmo jeito que você, quando você estudou, Laodiceia. Unidade polo aqui de Ivaipurã. Aqui fica algumas salas e a biblioteca aqui. Nós estamos na parte interna, pessoal. Onde os alunos estudam, ficam na recriação. Deixa eu mostrar aqui. Ali atrás, a cantina. Temos a cantina onde os alunos fazem suas refeições. As refeições. Vamos lá pra cima, pra que a direita alterar de algum aluno aí. Temos um aluno. A gente gosta? Chugando. As meninas fazendo limpeza. Choveu. Deu uma chuva agora. Filmei. Estive filmando um pouco pra vocês. Vamos lá. Temos. Aqui mais um espaço onde os alunos fazem recriação, ficam descançando, e aqui são salas, vou pegar o corredor aqui, cantinho de descanso. Outras salas, beleza? Mas é isso aí. Galera, gostou do vídeo? Senta o dedo no like, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família que só cresce dia após dia com as graças e bênçãos de Deus, que é o canal Raízes da Minha Terra. Abraço a todos, até o próximo vídeo, galera, se Deus assim nos permitir, beleza?